Segunda edição da prova Corre Coité, processão de Coité na Bahia. As mulheres ali dos 10 quilômetros já estão a postas, representando o Sarrinho ali a Elisângela. Já com a mão no cronome, já para disparar. Em instantes aqui a largada. A largada agora da prova masculina, modalidade masculina de 10 quilômetros. Na segunda Corre Coité, segunda edição do Corre Coité. Agora a largada dos 10 quilômetros masculinos. Contagem regressiva agora. Está largada. Dos 10 quilômetros da segunda edição do Corre Coité. Largou, vou dar a largada, hein?